Boa tarde pessoal, tá aqui ó o mais novo componente aí da galerinha soriano, tá aí o amarelinho né E agora chegou aí a HR, essa HR 2011, já tirei aqui o letreirinho né, tem algumas coisinhas para fazer, tem que dar uma ajeitadinha nela, para poder trabalhar né Tirei aqui os adesivos tudo, aqui dá para ver a frentinha dela né Aí a gente vai abandonar agora nove eixo e vamos ficar aí com a HR, tem algumas coisinhas olha Que ela foi um pouquinho judiada lá da, pelo serviço que fazia né, de uma fábrica para outra e tal Então, bateram aqui ó, que dá para ver as lanternas né, amassada aqui para choque E agora nós vamos dar um tratinho nela, vamos ver como que ela vai ficar depois de pronta Mas dá para ver aí ó, peguei a ferramenta aqui já para desmontar, está bem suja, estou tirando aqui as borrachas Olha o banco, que é caminhão de firma né, então de firma o povo suja demais Então você vê aqui que ela está imunda, aí a gente vai começar a fazer o serviço aqui ó, de tapeçaria nela Vamos ver aí o que tem de material, o que a gente vai conseguir fazer E por enquanto a gente vai parar de puxar aí a nove eixo, carga excedente, anapu, essas coisas agora vai dar uma parada Vamos ver aí o que a HR vai fazer, mas aqui dá para ver ó, está bem sujinha ainda Peguei ela agora, não limpei nada né, então agora a gente vai começar a dar um tratinho Sujeira está demais, parece um caminhãozinho abandonado E o principal é os bancos né, os bancos eu não sei se vai limpar bem Mas depois a gente vai fazer capa de banco, tudo certinho né, para que ela fique bonitinha Aí conforme for fazendo a gente vai mostrando aí para o pessoal